Você ligado no Sport TV, boa tarde, imagens ao vivo do novíssimo estádio Leitzgrund em Zürich na Suíça A partir de agora ficamos com as emoções da quarta etapa da Golden League de Atletismo, etapa de Zürich Com grande público, aí você vê torcida para a Sanya Richards Sanya Richards que você vê na imagem, Sanya Richards que ficou fora do Campeonato Mundial Não passou na seletiva americana, mas foi considerada atleta do ano passado Inclusive está disputando um milhão de dólares em premiação Ela que vem aí vencendo, venceu todas as três etapas até agora da Golden League de Atletismo Vamos então para a largada da prova dos 400 metros do feminino Primeira prova que nós vamos acompanhar E aí um belíssimo duelo da Sanya Richards com a Christine Ohuruogu Que foi a campeã mundial, a britânica E as duas estão juntas aí para esse duelo dos 400 metros E olha a presença de vários campeões mundiais, 12 campeões mundiais nessa etapa de Zürich na Suíça Inclusive participação brasileira que você vai ver também com o Jadel Gregório e com a Fabiana Mure Saída para os 400 metros rasos feminino Lauter Nogueira, Robson Caetano aqui comigo Tudo bem Lauter, boa tarde Boa tarde Lucas, está na hora da Sanya Richards dar a volta por cima Já que ela não fez um mundial, alguns outros atletas também não fizeram um mundial muito bom Ela conseguiu apenas um quinto lugar nos 200 metros Mas ela foi atleta do ano passado e é uma das três que disputam o grande prêmio da Liga de Ouro né Daqui a pouco a gente vê que está sensacional, essa passada dos 200 metros foi muito boa hein Vamos acompanhar Sanya Richards, Christine Ohuruogu, campeã mundial na prova Um belíssimo duelo, o tempo do título mundial foi de 49 segundos e 61 centésimos Olha aí, Sanya Richards dando a volta por cima Não esteve no campeonato mundial, vai para os últimos metros de prova Buscando a vitória e com muita folga na vence Com 49 segundos e 36 centésimos Melhor marca do ano Melhor marca do ano seria a medalha de ouro no campeonato mundial Melhor tempo do que a marca do título mundial da Sanya Richards Se volta, como você falou, dando a volta e que volta Menos de 50 segundos essa volta por cima que ela deu, sensacional Deixando todas as outras atletas muito para trás Essa atleta aqui é espetacular E no momento, não sei se desatenceu o que aconteceu com ela Que ela simplesmente não conseguiu se classificar para a grande prova Da carreira dela, que são os 400 metros nesse mundial Robson Caetano, começamos bem Robson, boa tarde Muito boa tarde Lucas, boa tarde Lauder, aí a saída da Sanya Richards Realmente uma prova para apresentar A primeira vez que ela não esteve bem no campeonato mundial Teve aí uma participação em Piffer Ela se recuperou bem bem De repente a periodização dela não foi bem feita E ela agora faz o melhor resultado do mundo 49,36, resultado fantástico Essa prova tinha, inclusive a Dave Trotter Nessa prova poderia ter oferecido alguma resistência Porém, a Sanya Richards Que está muito bem, muito em forma E que está muito inspirada para conquistar esse milhão de dólares É, a Sanya Richards que vem na briga aí Por esse um milhão de dólares A gente lembra, além da Sanya Richards Michelle Perry, americana nos 100 metros com barreiras Estará hoje, inclusive, disputando os 100 metros com barreiras E a fantástica Yelena Zimbaeva da Rússia No salto com vara no feminino São as três atletas que ainda brigam Para dividir esse prêmio de um milhão de dólares E que atletas, né Nessa prova ainda tinha a Northland Williams Que foi bronze no Mundial E vinha muito forte para essa prova Mas a distância da Sanya Richards para os seus adversários Foi uma coisa espetacular Há muito tempo não se via Numa prova de nível como essa da Liga de Ouro Uma diferença tão grande Você vê aí o Andreas Torquiltsen Um dos atletas do lançamento de dardo masculino E quem está se preparando para o seu lançamento É justamente o Tero Pitkamaki Finlandês que foi campeão Mundial Só tem fera em etapa de Zürich na Suíça Prepare-se aí você que está ligado aqui no Sport TV Porque só tem fera na pista e no campo também Os três medalhistas do Mundial estão na prova, né Pitkamaki aí fazendo um lançamento ousado O que deu certo, perto dos 90 metros Provavelmente eles atingem essa marca dos 90 metros hoje O grande Torquiltsen, um atleta noruega Campeão Olímpico também está na prova Ele foi medalha de prata no Mundial E o Greer, o americano que foi medalha de bronze Também aí com sede de ouro nessa prova É, lançamento ousado mesmo, né? Você viu as duas mãos no chão depois do lançamento do Tero Pitkamaki da Finlândia Ele que ganhou o campeonato mundial com a marca de 90 metros e 33 centímetros Ficou aí praticamente dois metros à frente do André Storquiltsen E agora ele atinge 87 metros e 44 Segunda colocação, hein? Algum atleta aí já fez uma marca melhor Nessa etapa de Zürich na Golden League Nessa prova do lançamento de Dardo Agora o Félix Lorentz da Suíça E aí o campeão mundial do salto triplo português Nelson Évora E no triplo repete-se a cena, né? Os três primeiros colocados estão na prova Do mundial Nelson Évora O Jadel Gregório que foi prata E o Walter Davis dos Estados Unidos que foi bronze E olha, uma boa notícia pro esporte brasileiro O atleta Jade Barbosa, jovem Jade Barbosa Apenas 16 anos de idade Acaba de conquistar a medalha de bronze Na competição individual geral no campeonato mundial Que é pré-olímpico de ginástica artística Parabéns então para Jade Barbosa do Brasil Bom, e daqui a pouquinho teremos também o Jadel Gregório, né? A gente fica na expectativa porque vimos o Nelson Évora Provavelmente a TV Suíça vai mostrar os três medalhistas Que ficaram com ouro, prata e bronze no campeonato mundial Como o Jadel foi prata A gente espera que ele surja daqui a pouquinho aí Félix Lorentz aí Vai dar uma canchazinha pros atletas da casa Os atletas de nível bom da casa Agora o Walter Davis saltando E no salto triplo tem o atleta suíço que é muito bom O Alexander Martinez Que tem 17,51 como melhor marca Alcançado em 2005 O Walter Davis que no campeonato mundial foi medalha de bronze Conseguindo a melhor marca do ano pra ele Que foi de 17 metros e 33 centímetros Agora ele acabou passando direto Ele viu que ia queimar e passou direto O Walter Davis Ele que tá liderando até o momento, hein? Com 17,20 Alcançado no terceiro salto Mais uma vez Vemos a fantástica Sonia Richards Foi eleita atleta do ano de 2006 Teve problemas esse ano, é verdade Mas mostrou Olha a Cristine O Rorogo Ficou na quarta colocação Com 51,32 Novo Lennon Williams Da Jamaica foi prata M. Mibakitian do Senegal Foi bronze nessa prova Somente ela correu abaixo dos 50 segundos 49,36 Aliás, a melhor marca do ano era dela De 49,52 Agora ela bate a melhor marca do ano 49,36 segundos Nos 400 metros rasos Próxima prova 100 metros 110 metros com barreiras No masculino Olhando rapidamente aí A gente já vê que o segundo, terceiro e quarto Colocados do Mundial Estão nessa prova 110 metros com barreiras O masculino Próxima prova que nós vamos acompanhar Terence Trommel Dos Estados Unidos Você vê no detalhe O atleta americano Aí enquadra pra você O Colin Jackson Que era o representante mundial Da prova de 110 metros com barreiras E foi batido pelo Chang Liu Da China E o Colin Jackson Tinha como característica Uma grande chegada Uma largada fantástica Mas uma chegada Que era espetacular Ele projetava muito a cabeça E conseguia tirar Décimos, centésimos, milésimos Preciosos do segundo Zurich tem uma característica Muito especial Competir em Zurich É especial Porque existe uma energia Muito grande Todos os atletas Que passam por um campeonato mundial Acabam indo A Zurich Pra competir É uma competição Que tem um clamor Tem uma Cria-se uma energia Muito grande O público fica muito próximo Dos atletas E todas as vezes Que é dado uma largada A energia que é liberada Pelo público Para o atleta É muito grande Essa é uma competição Muito Muito boa Para o Jadão Gregório Que gosta muito do público Que gosta muito Da presença do público Dentro da competição É, tanto é que Esse é o novíssimo estádio Let's Grund Em Zurich Na Suíça O reformulado Estádio O estádio anterior Tinha tido 24 recordes mundiais No estádio anterior Quer dizer Muita história aí Que Zurich tem No atletismo mundial Aí você vê o André Eskunde Da Suíça Campeão europeu Júnior Em 2003 Ele vem na raia Número 1 Claro Recebendo todo O apoio da torcida Raia 2 Nós temos o David Oliver Dos Estados Unidos Anuahur Também dos Estados Unidos Atleta de 28 anos A raia 3 Venceu a Golden League De Osmo Byron Robles De Cuba Esse é campeão Pan-americano Quarto no mundial Garoto muito Muito veloz Aí Terence Trommel Prata No campeonato mundial Prata olímpica Também Em Cisne E Atenas Também medalhista No campeonato mundial Foi bronze Em Osaka 2007 David Payne Dos Estados Unidos E aí Campeão mundial Campeão olímpico Alan Johnson Dos Estados Unidos Raya 7 Melhor marca 12,92 Arias Merritt E também David Payne E aquele senhor Que apareceu De terno preto O Mr. Brugger Que era o organizador Geral Do meet Dessa competição De Zurich Essa competição Que é dominada Amplamente pelos americanos Nas provas de velocidade E aí Terence Trommel E aí o Terence Trommel Para vocês no detalhe E é bom ver O Alan Johnson Ex-recordista mundial De volta Quer dizer Estando aí Numa competição Tão grande Ele que sempre faz festa Em Zurich Vamos aguardar a lacada Muita expectativa Também na raia 4 Vamos para a chegada Chegada Magnífica Iron Robles De Cuba Ganhando com 13 segundos E 15 centésimos Bom Todo mundo abrir os olhos Para esse garoto Ele é muito rápido Ele foi o primeiro A atacar A primeira barreira Muito veloz Impressionante Ele que foi quarto No mundial Não fez uma final Muito boa Muito consistente Talvez Primeira mundial Primeiro mundial Desse garoto Acaba tremendo Amplos lados Só vendo fera Acabou tremendo Aí ele está mais desconcentrado Ele que já fez Boas competições Da Liga de Ouro Da Golden League Agora mostrando Que está em condições De brigar Com os melhores Afinal de contas Ele já venceu O Liu Xiang A gente vê Essa câmera posicionada Olha aí como ele larga bem Realmente foi o primeiro A abordar a barreira Mas aí no início Estava muito junto Todo mundo Ele junto com o Tremel Estava ali muito junto O Alan Johnson aqui Pela raia de fora Também atacando Muito forte a prova Mas o campeonato mundial É uma competição Que os atletas Se desgastam muito Entre aquecimento Toda a tensão Todo o drama De você poder Você competir ali E a chegada Não vai ser no fotofundi Para o segundo Terceiro e quarto E existe sempre Todo esse drama Que os atletas vivem De participar do campeonato mundial E o Robles O Robles está tendo A oportunidade De fazer um tiro E ele aproveita Muito bem isso Aproveita muito bem O fato de realizar Apenas um tiro Estão todos aí Vivendo essa expectativa De quem foi o segundo Na prova E aí Jadel Gregório Na prova Para vocês Vamos lá Jadel Gregório Medalha de prata No campeonato mundial Jadel Gregório Acabou não superando ali A marca dos 17 metros E foi o quinto E o último salto dele Já vai se despedindo aí O Jadel Gregório A TV Suíça mostrou rapidamente O resultado O Jadel Não deu para ver Mas olha Ele muito fora da tábua Quarta colocação Então para o Jadel Gregório Também sentindo o cansaço Do campeonato mundial Que foi a competição Para a qual ele se preparou Não conseguindo Passar dos 17 metros Realmente atacando A tábua de impulsão Chegando a tábua de impulsão Com muito pouca velocidade E compromete totalmente O salto dele Ficou na quarta colocação O melhor salto dele Foi de 16 metros e 86 Duas vezes ele conseguiu Essa marca De 16 metros e 86 Ficando na quarta colocação Aí Eric Wilson Dos Estados Unidos Terceira colocação Com 17 metros e 11 Vai também para o quinto E último salto Eric Wilson Agora Lucas Muita gente me pergunta Qual o problema Que o Jadel tem Se ele tem Algum problema psicológico Se ele é amarela O que acontece com o Jadel O Jadel Gregório Ele vem numa progressão Ele tem resultado O resultado dele hoje Certo é De 17 metros E 30 17 metros e 50 Ele normalmente Faz esse resultado Porém ele tem que estar Além de rápido Além de veloz Ele tem que também Estar muito voltado Para a prova O campeonato mundial Tirou muita energia De vários atletas Tanto é Que o Évora Acabou ficando apenas Em segundo lugar O Walter Davis Acabou vencendo a prova O que a gente cobra E muito Do Jadel Gregório É ele se entregar mais Na competição E trazer Para dentro dele Essa vontade De realmente vencer Cada prova que ele entra Porque a impressão Que ele tem É que ele se conforma Com os resultados E não pode ser assim Que acontece Ele tem que realmente Partir para cima E tentar uma melhor marca Nós vemos aí O Nelson Évora 17 metros e 18 Foi o melhor salto dele Até agora também Vai para o quinto E último salto Estamos vendo Recuperação de imagem Da TV Suíça Mostrando o Nelson Évora É, vai para o sexto Perdão Sexto e último salto A competição de salto Trípulo Não passou dos 17 metros Também não E corroborando O que o Robson falou No mundial O Évora Alcançou 17,74 O Jadel foi segundo Com 17,59 No mundial Duas podem ser as explicações A primeira é que Como uma pista É uma pista nova Uma pista que está ainda Assentando Para que Para ser utilizada Os atletas Ainda seja um pouco lenta Não seja tão rápida Nessa parte de saltos Porque é uma parte Menos utilizada Pelos atletas Inclusive para treinamento Essa pista não é utilizada Para treinamento Muito, muito utilizada Para isso E a segunda É que os atletas Chegam muito cansados O desgaste físico E mental Depois do campeonato mundial É muito grande Tanto que os atletas Até o Tyson Gates Depois que ele Terminou o campeonato mundial Ele estava Ainda existia dúvida Se ele ia participar De Zürich Ele sentia muitas dores Por ter aquecido Tantas vezes Ele aqueceu Para os 100 metros Quatro vezes Para os 200 metros Quatro vezes Mais um revezamento Quatro por cem Então ele ficou Muito desgastado E os atletas Sentem muito isso Eu posso dizer De cadeira Que é realmente Muito desgastante Você estar numa prova Como o campeonato mundial E sair logo imediatamente Para uma prova Tão dura Quanto a Zürich Que reúne melhor A nata do atletismo mundial Você viu aí O Walter Davis 17 metros e 20 Ele vence essa competição Em Zürich Na Suíça E agora vamos Para os 1500 metros No feminino Próxima prova Que nós vamos acompanhar E olha Para que O telespectador Do Sport TV Tenha uma ideia Com 17 e 20 Que conseguiu O Walter Davis Ganhando em Zürich Ele não pegaria Nem quinta colocação Do campeonato mundial Quer dizer O resultado Não foi dos melhores Do salto triplo Exatamente como O Robson Está falando aí Cansaço Do campeonato mundial Uma pista nova Essa pista Então o resultado Não foi dos melhores Não E aí Todas as atletas Dos 1500 metros Você vê aí Helena Soboleva Na Rússia Uma das feras Aí dessa prova Mariano Jamal De Burundi Campeão mundial Está aí Marcando presença Também Prova forte Que vem Traz Duas atletas Americanas A Shane Culpepper E a Shalane Flanagan Correm forte Correm próximo Dos 4 minutos Mas traz Também A Yula Fomenko Da Rússia Que tem 4,55 Como melhor marca Esse ano Conseguiu cravar 4 minutos Vamos ver Como é que elas saem É uma prova Também Que traz As três medalhistas Do campeonato mundial Estão marcando presença Inclusive Essas aí Jamal Na esquerda E a Soboleva Na direita Foram medalhas De ouro e prata Respectivamente Do mundial A Mariano Jamal Com 3,58 75 E a Soboleva Com 3,58 99 9 Entre as 12 De Osaka Finalistas Estão aí Nessa prova Aí a largada Podemos dizer Até que É uma reedição Da final Do campeonato mundial De Osaka Não é exagero Nenhum Falar nisso Poucos dias depois Só que É incrementado Com algumas atletas Que por motivos De conclusão Ou de não classificação Em suas seletivas Nacionais Que tem potencial Altíssimo Né Estão na prova E acontece Também nos 1.500 metros A nata do mundial A crescida De algumas atletas Que não puderam participar De nível tão bom Ou maior Do que os que participaram Vejamal liderando ali Horizonte Soboleva Um duelo muito bonito Lembrando que Prova de 1.500 metros São 3 voltas Né E mais 300 metros De prova Nessa pista Do novíssimo Reconstruído Estádio Lettsgrund Em Zurich Na Suíça Essa é a quarta É a quarta etapa Da Gol Em Ligue de Atletismo E olha Para algumas atletas Valendo 1 milhão De dólares Em barras de ouro De premiação Vale a pena Ficar ligado Paraná e Corinthians Para todo o Brasil Menos os estados Do Rio e Paraná Que assistem a Botafogo Náutico Brasileirão Nesse domingo Às 6h30 da tarde Ao vivo No Sport TV Na sequência O troca de passes Para você O ritmo Dessa prova Prova Provavelmente Vai ser mais forte Do que o ritmo Da final Do Mundial Muito em função Dos desgastes Das eliminatórias Das semifinais Das finais Dos 1.500 metros Soboleva Começa agora A se assanhar Um pouquinho E a Jamal Responde em cima É claro Que não podemos Falar em revanche Porque essa É uma etapa Da Golden League Que é menos importante Evidentemente Que o Campeonato Mundial Mas que Pode ter um gostinho De troco Da Soboleva Para cima Da Mariana Jamal Pode Principalmente Em função Da grande qualidade Das participantes Nessa prova Mais de 2 minutos De prova Você vendo A torcida Que lota O estádio Let's Ground Soboleva Na primeira colocação Mariana Jamal Vem na segunda colocação Passar incadenciada Nos 800 metros 2.18 Agora começa A apertar um pouquinho Mais a Soboleva E a Jamal Responde Um duelo Que aconteceu No Campeonato Mundial De Osaka E que Pouquíssimos dias Depois A gente volta A acompanhar Os 1500 metros Essa etapa de Zurich E a gente nota Um nível alto Dessas atletas Que ainda não se desfez Esse grande pelotão E nem espichou muito Ainda tem atletas Correndo pela raia Muitas atletas Correndo pela raia 2 Por falta de espaço Na raia 1 Não querem se deixar Encaixotar Então ficam lado a lado Ombro a ombro E por isso Elas acabam correndo Um pouquinho mais Por volta Olha o sininho aí Tocando da última volta Vamos para os últimos Metros de prova Pouco mais de 3 minutos O tempo de Título Mundial Da Mariana Jamal Foi de 3,58 e 75 Vai ser difícil O ritmo cadenciou muito No meio dessa prova E olha a Jamal Agora ela Abriu Tentando abrir Diferença com relação A Soboleva Bem apertando o ritmo A Soboleva Responde Briga intenso Aí pelas primeiras Colocações dessa prova Dos 1,500 metros Que bigote Vem ali em terceiro Também tentando Se aproximar Mariana Jamal Que velocidade Que ritmo Impressionante Passamos de 3 minutos E 47 de prova Vai apontar Para os últimos 100 metros de prova Deu uma olhadinha Para trás Não tem ninguém Vem para a vitória A Soboleva Soboleva vai tentando Chegar Ela deu uma olhada Para o terão Para ver a diferença Dela para a Soboleva Vai ganhar com tranquilidade Mariana Jamal De Burundi Ganha de novo Etíope de nascimento Hoje a atleta De Burundi Fazendo um estrago Serboleva Muito cansada Ficando na segunda Colocação A Russa Final de prova Em que a Mariana Jamal Abriu vantagem E foi praticamente A partir dos últimos 500 metros Talvez em função Do cansaço Do Mundial Elas cadenciaram De mais a prova Entre os 400 E os 1.200 metros E a partir daí Nesse exato momento A Jamal começa A tomar domínio Sobre a prova E no momento Em que ela começou A se afastar Da Soboleva Ela deu uma olhadinha Com o rabo de olho Para o grande telão Viu que tinha conseguido O intento era esse E foi afastando E conseguindo a vitória A partir dos 1.300 metros Perdão Falei Burundi Aqui na verdade Barém Soboleva Mesmo sendo Líder No ranking mundial Ela está Sofrando muito Com a Jamal Porque a Jamal Tem O ímpeto De atacar a prova Paltando exatamente 260 metros E ela vai Embora Ela tenta De alguma forma A Soboleva Encostar Não deixar escapar muito Mas a Jamal Além de Trazer na bagagem O título mundial Vem ainda Com a experiência Já de fazer Um resultado Em cima da Soboleva O que dá Muita credibilidade Ao atleta Dá Dá confiança Ao atleta Para partir Para o resultado Para uma colocação Já que o Zurich Não paga A todos os atletas Ele paga Apenas alguns atletas E a grande maioria Vai pelo prestígio Que o Zurich Pode proporcionar A esses atletas Aliás Ela foi a primeira medalhista No campeonato mundial No feminino De Bahrein E ela que é E o Tilp nasceu na Etiópia Mas depois acabou Se naturalizando E a Mariana Jamal De Bahrein Acaba ficando Com a medalha de ouro Também Zurich na Suíça E o Torquiltsen Passando próximo Dos 90 metros Ele que foi vice-campeão Nesse mundial Que recém Terminou Campeão Olímpico E ele venceu A A Liga de Ouro De Roma Resultado final Andréas Torquiltsen Primeiro 89 metros E 51 Já estamos vendo O salto com vara No feminino E deu pra perceber Então que Nessa etapa de Zurich O Andréas Torquiltsen Acabou ficando Na frente do Tero Pitkamaki Da Finlândia Ficando com a medalha de ouro Nessa etapa de Zurich Na Suíça Começamos com a etapa De Oslo Na Noruega Em junho Depois em julho Tivemos Paris Na França Depois também em julho Tivemos Roma Na Itália E essa é a quarta etapa E a Jair Del Gregório Ficando em quarto lugar Com 16 e 86 Walter Davis 17 e 20 Ganhou Nelson Elvaro Campeão Mundial Ficou em segundo E o Eric Wilson Dos Estados Unidos Ficou na terceira colocação Já estamos vendo também Salto em altura No feminino Realmente uma constelação São várias estrelas Do atletismo mundial Que participam Dessa etapa de Zurich Nove atletas Que estiveram No mundial Na final do mundial É a Blanca Vlasic Vai liderando Até aqui Ela que foi a campeã mundial E a Slezarenko Acabou de saltar 1,98m Slezarenko Que foi a campeã Olímpica Em 2004 Aí a Blanca Vlasic Croata que vem Na terceira posição Mas ela vai Para a primeira tentativa Para 1,98m A competição Está esquentando ainda Passou com tranquilidade 1,98m A Blanca Vlasic A Blanca Vlasic Ela que venceu A Golden League De Paris E a de Roma E foi campeã mundial E foi campeã mundial Olha ela passou com tanta tranquilidade Que ela até deu uma dançadinha Depois que saiu do colchão Está realmente numa grande fase A Blanca Vlasic Da Croácia Todas as alturas Que ela passou Foi de primeira Zerando mesmo Daqui a pouco Ela vai voltar Estamos com o salto Com vara No masculino Também Provas de campo Acontecendo Nesse momento Igor Povolov Da Rússia Vai liderando Até aqui No salto Em altura No masculino